E aí galera! Eu tô aqui com a Michelle do canal. A gringa agora sou eu. Ah, vocês escutaram certo, ela tem um canal agora. Ainda não saiu o primeiro vídeo, mas vai sair logo logo. Tá? Então eu vou deixar ela falar um pouco sobre o canal. Então, eu vou lançar então o primeiro vídeo essa semana. Vai ser o canal sobre as minhas experiências aqui nos Estados Unidos e como que é a vida de uma brasileira aqui. Então vai ser tudo a partir da minha visão, não da visão do americano, chato. Isso é da brasileira. Uhul! Você vai falar isso no meu vídeo. No meu vídeo, gente. Você tá percebendo? Não, mas eu acho que vocês vão gostar. Se inscrevam lá no canal e assim que sair o primeiro vídeo vocês vão ficar sabendo. Espero que vocês gostem, mas vamos voltar. E qual é o assunto do primeiro vídeo? Ah, é verdade. Então, muitos de vocês pediram no canal do Brian pra contar sobre a nossa história. Então, meu primeiro vídeo vai ser contando como a gente se conheceu e como que aconteceu toda a nossa história até aqui nos Estados Unidos, onde a gente tá agora. Então, chega falando sobre o seu canal. E vamos falar sobre o vídeo de hoje. Sim. Tem um jogo aqui nos Estados Unidos. É Would You Rather. Tipo, você preferia. E ela vai me dar duas opções e eu vou ter que escolher qual eu prefiro fazer. É. Tá? Então vamos lá. Primeiro. Tá bom. Primeiro é... Você prefere usar colírio feito de vinagre todos os dias ou um papel higiênico feito de lixa? Qual é a primeira opção? Usar colírio. Mas por que eu... Porque é a regra do jogo. Vamos lá. Você sabe disso. Não sei. Eu uso papel higiênico mais do que colírio. Não, mas a brincadeira é que você tem que usar, tipo... Uma vez? Não, a mesma quantidade. De um ou do outro. Tipo, se você usa papel higiênico três vezes por dia, você usaria o colírio três vezes por dia. Ah, normalmente é só duas vezes por dia. Então, então... Ah, papel higiênico. Eu não gosto quando, tipo, coisas estranhas nos olhos ou... É. 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 Tá bom. Próxima. Você prefere ter vontade de espirrar, mas não poder... Não. Espirrar? Outra opção. Ou ter... Não. Então, a outra opção é... Ou ter algo no seu olho durante um ano. O quê? No olho? Ter, tipo, alguma coisa incomodando no teu olho durante um ano. Ah, como eu falei, não gosto de coisas nos olhos. Nossa, mas também é muito chato ficar com vontade de espirrar. É. Nesse caso, eu acho que eu prefiro ter algo no olho. Sério? É. Próximo. Você prefere nunca poder falar de novo ou sempre ter que falar o que está na tua cabeça? Oh. Isso seria muito interessante, né? É, a gente iria terminar, não terminaria. Eu prefiro não falar nada. Sério? É. Uau. Eu não falo muito qualquer jeito, então... Tá. Oi. Oi. Então, eu falo mais. Mas é porque eu sou mulher. Você fala muito mais, cara. Eu sou mulher, galera. A mulher sempre fala mais. Então, próxima. Você prefere usar uma roupa de neve no deserto ou ficar pelado na Antártica? Que chato esse jogo. A pergunta deveria ser... Qual jeito você prefere morrer? Eu prefiro ficar pelado na Antártica. É, eu imaginei que você ia falar isso. Você odeia calor. Eu odeio calor. Tá, próxima. Você prefere poder falar fluentemente todas as línguas do mundo? Já falo. Ok. Ou ser o melhor do mundo em alguma coisa de sua escolha? Eu não preciso falar todas as línguas. Ah, mas você já é tão legal. Ah, eu ia preferir isso, com certeza. Mas se eu sou o melhor em alguma coisa, eu vou ter muito dinheiro. Eu vou contratar pessoas para traduzir. Tá bom. Beleza. Fechou. Próxima. Você prefere mudar o passado ou poder ver o futuro? Hum, ver o futuro. Ver o futuro. Aham. Pode ganhar muito dinheiro. Né? Tá, pensa em dinheiro, hein? Não, não é isso. É que... Mas você não acha perigoso olhar o futuro? Você não acha perigoso mudar o passado, né? É, eu não ia querer nem os dois. Eu ia falar não. Mas isso não é o jogo, hein? É verdade. Tá bom. Próximo. A próxima foi feita para você. Tá bom. Você prefere nunca rir de novo ou nunca usar seu smartphone? Mas eu amo os dois, tá? Eu sei. Por isso mesmo. Não rir. Ah, não acredito. Ai, não sei. Ai, eu jamais escolheria não rir. Eu adoro rir. Eu também, mas eu posso fazer outras pessoas para rir. Mas eu não preciso. Você não vai querer se sentir feliz na vida. Não, não. Isso não é a pergunta. Não é se você vai se sentir feliz. Eu sei. Eu sei. É só dar risada, né? Tá bom. Tá. Tá, próxima. Você prefere arrancar suas unhas ou arrancar seus dentes? Que que é arrancar? Tipo, puxar uma por uma. Ah, os unhos. Ou os dentes. Unhas. As unhas. Unhas. Nossa, isso é fácil. Tipo, eu nunca falei com dentes. Dói mais. E não desce de novo. Próximo. Você prefere não ter dedos ou não ter olhos? Posso ter um olho e cinco dedos? Não. Essa não é a pergunta. Então, eu prefiro ter olhos. É chato, assim, né? Ah, tem muita gente que quando não tem dedos, eles vão peredinho a fazer coisas. com os pés. Ah, tá. Então, eu vou te dar uma massagem com o pés. Tá bom. Você prefere ter tudo o que você sempre quis, mas morrer daqui a um ano, ou continuar vivendo a tua vida como é agora? Eu também acho. Eu tenho você, amor. Ai, gente, olha como ele é lindo. Você. Você é tudo o que eu sempre quis, né? Lindinho. Que fofo. Ganhou dez pontos, galera. Próxima. Você prefere cortar um dos seus dedos, ou dar cinco mil dólares do seu dinheiro para uma pessoa que você odeia passar uma semana no spa? Eu vou ficar com o meu dedo. Você vai ficar com o seu dedo? Eu não odeio ninguém. É, mas são cinco mil dólares. É um dedo! Estou falando se você vai pegar cinco mil dólares para segurar ou para guardar seu dedo. Claro que eu vou pegar. Tá, próxima. Você prefere nunca ter acesso à internet ou nunca pegar um avião? Nunca pegar um avião. Posso ver os outros lugares na internet, né? Ah, mas viajar, cara. Não, pode dirigir, pode pegar. Ah, sim, vai dirigir para a Europa. Pode ir de barco. Na verdade, existem barcos. E para a Ásia? Também. Tem barco? Vai para a Ásia? Claro que tem. Claro que tem. Tá bom. Próxima. Você prefere cheirar muito mal, mas não poder sentir o cheiro? Ok. Ou ter o seu parceiro, no caso eu, cheirando muito mal, mas você pode sentir o meu cheiro? Como? Eu? Você cheira muito mal, mas você não sente o teu cheiro, só eu. Eu e as outras pessoas. Ah, tá. Ou eu cheiro muito mal, mas você pode sentir o meu cheiro. Se eu não sinto o cheiro, não me importo. Ah, mas eu vou me importar. Eu não estou te perguntando qual opção você prefere, você está me perguntando. É, mas eu não quero ficar ficar fã, eu vou embora. Se eu ficar fã, eu vou ficar fã, eu vou ficar fã, eu vou ficar fã, eu vou ficar fã. Não. Então a última, agora, é. Você prefere ser muito rico, só que viver há 400 anos atrás. Aham. Ou ser pobre hoje, nos dias de hoje. Rico, 400 anos atrás. É, eu também. É. Tipo, rico é rico, qualquer tempo. Em qualquer época do mundo, ser rico é bom, Tere. Tipo, não importa qual é a época. Tá bom, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar uma olhada e se inscrever no canal dela. Vou deixar o link do canal na descrição. E é isso, gente. Boa semana e tchau, tchau. Tchau. Eu só sei do caso do Hobbit Your Mother. Eles cantam essa música no carro várias vezes. Tchau. 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 Tchau.